Cantando eu vou Cada palavra bonita que você diz Sua vida se torna mais bela Cada pessoa pra quem sorri O dia se alegra Pra ela Pra você Pra mim A sua grandeza É todo amor Dentro de você Enfrentar a fraqueza Faz ela desaparecer Cantando eu vou Espalhando bem por aí Cantando eu vou Espantando mal Cantando eu vou Espalhando bem por aí Cantando eu vou Espantando mal daqui Cada palavra bonita que você não diz Diga Cada pessoa pra quem você não sorri Sorria pra ela Pra ela Pra você Pra mim A sua grandeza É todo amor É todo amor dentro de você Enfrentar a fraqueza Enfrentar a fraqueza Enfrentar a fraqueza Faz ela desaparecer Cantando eu vou Cantando eu vou Espalhando bem por aí Cantando eu vou Espantando mal Cantando eu vou Espalhando bem por aí Cantando eu vou Espalhando bem por aí Cantando eu vou Obrigado.